Boa noite, cara, cara! Pra não te lembrar Toda vez que chegasse pra me deitar Mas você está aqui No cantinho do meu coração escondidinho Ainda te amo, mas eu só me engano Minha vida sem você não tem sentido como Que eu vou seguir sem estar aí Com outra pessoa vivendo, sendo feliz Ainda te amo, mas eu só me engano Minha vida sem você não tem sentido como Que eu vou seguir sem estar aí Com outra pessoa vivendo, sendo feliz Sobrevivo morrendo, saudades de ti Mas você está aqui No cantinho do meu coração escondidinho Ainda te amo, mas eu só me engano Minha vida sem você não tem sentido como Que eu vou seguir sem estar aí Com outra pessoa vivendo, sendo feliz Ainda te amo, mas eu só me engano Minha vida sem você não tem sentido como Que eu vou seguir sem estar aí Com outra pessoa vivendo, sendo feliz Sobrevivo morrendo, saudades de ti 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 Sobrevivo morrendo, saudades de ti